Muito bem gente, página 186, continuação do atividade 3b, estudando o gênero texto de divulgação científica, leitura em duplas. 2. Após a leitura compartilhada do texto, selecionada por seu professor, responde em duplas as questões que segue. Muito bem, então, lembrando aí, para não esquecer, já dá joinha para nós aí no canal, faz favor. Dá joinha no vídeo para nós aí, faz favor. Estudo do texto de divulgação científica. Qual a informação abordada no texto? História da febre amarela. Quais são as características desse texto? Texto científico. O texto permite ao leitor a apropriação do conhecimento tratado? Sim. Quais provas, pesquisas, resultados, experiências, depoimentos, dados o autor apresenta sobre o tema tratado? Definição da doença através da história, relatos de jesuítas, etc. Como é a linguagem do texto? Clara, leve e objetivo ou difícil de compreender? Clara, leve e objetivo. Qual o tempo verbal predominante no texto? Presente, passado ou futuro? Passado. Há ilustrações que função elas exercem? Sim. Mostra o causador de tantas mortes. Etapa 4. Leitura compartilhada de textos de divulgação científica. Para essa etapa, seu professor irá ler previamente um texto de divulgação científica que trata de doenças transmitidas por mosquitos. Depois, seu professor fará juntamente com você uma leitura compartilhada do texto para se familiarizarem com o assunto. Vocês poderão esclarecer as dúvidas que surgirem como palavras desconhecidas que a própria leitura permitirá inferir o significado ou passagens que expliquem determinados conceitos. Vocês também poderão recorrer ao dicionário para esclarecer dúvidas sobre palavras pouco conhecidas. Seu professor terá organizado previamente algumas perguntas que serão discutidas coletivamente e registradas em um cartaz. Atividade 4A. Estudando textos de divulgação científica sobre a febre amarela. Acompanhe e participe da leitura de seu professor da discussão coletiva sobre o texto que segue. Febre amarela. A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda causada por um vírus transmitido por mosquitos vetores infectados. A doença não é passada de pessoa a pessoa. No entanto, a doença tem importância epidemiológica por sua gravidade clínica e potencial de disseminação em áreas urbanas infestadas pelo mosquito Aedes aegypti. Transmissão. Há dois diferentes ciclos epidemiológicos de transmissão. O silvestre, quando há transmissão em área rural ou de floresta, e o urbano. No ciclo silvestre da febre amarela, os prim... Aqui tem um erro aqui. Os primatas não humanos, macacos, são os principais hospedeiros e amplificadores do vírus, e os vetores são mosquitos com hábitos estritamente silvestres. Nesse ciclo, o homem participa como um hospedeiro ocidental, ao adentrar áreas de mata. No ciclo urbano, o homem é o único hospedeiro com importância epidemiológica, e a transmissão ocorre a partir de vetores urbanos, aedes aegypti, infectados. O último caso de febre amarela urbana foi registrado no Brasil em 1942, e todos os casos confirmados desde então decorrem do ciclo silvestre de transmissão. A pessoa apresenta os sintomas iniciais de três a seis dias após ter sido infectada. Os sintomas iniciais da febre amarela incluem o início súbito de febre, calafrios, dor de cabeça intensa, dores nas costas, dores no corpo em geral, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza. A maioria das pessoas melhora após estes sintomas iniciais. No entanto, cerca de 15% apresentam um breve período de horas a um dia sem sintomas, e então desenvolve uma forma mais grave da doença. Em casos graves, a pessoa pode desenvolver febre alta e que terisse a coloração amarelada da pele e do branco dos olhos, hemorragia especialmente a partir do trato gastrointestinal, e eventualmente choque e insuficiência de múltiplos órgãos. Cerca de 20% a 50% das pessoas que desenvolvem doença grave podem morrer. Depois de identificar algum destes sintomas, procure um médico na unidade de saúde mais próxima e informe sobre qualquer viagem para a área de risco nos 15 dias anteriores ao início dos sintomas. Isso observou a mortandade de macacos próximos aos lugares que você visitou, assim como picadas de mosquito, informe ainda se você tomou a vacina contra a febre amarela e a data. Aqui temos, início súbito de febre, calafrios, dor de cabeça, dores no corpo em geral, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza, febre alta, ictirícia, a ictirícia já está nos finais, hemorragia. Tratamento Somente o médico é capaz de diagnosticar e tratar corretamente a doença. O tratamento é apenas sintomático, com cuidadosa assistência ao paciente, que sob hospitalização deve permanecer em repouso, com reposição de líquidos e das perdas sanguíneas, quando indicado. Nas formas graves, o paciente deve ser atendido em unidade de terapia intensiva, UTI, para reduzir as complicações ou risco de óbito. Medicamentos salicilatos devem ser evitados, AS e aspirina, já que o uso pode favorecer o aparecimento de manifestações hemorrágicas. O médico deve estar alerta para quaisquer indicações de um gravamento do quadro clínico. A vacina é a principal ferramenta de prevenção e controle da doença. Desde abril de 2017, o Brasil adota o esquema vacinal de apenas uma dose durante toda a vida, medida que está de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde, o OMS. Toda pessoa que reside em áreas com recomendações da vacina contra a febre amarela e pessoas que vão viajar para essas áreas devem se imunizar. Depois da leitura, responda as questões do quadro que segue de acordo com a orientação do professor. Febre amarela. O que é? Doença infecciosa febril aguda. Como se transmite? Se transmite com o mosquito. Aedes infectados. Principal sintomas. Início súbito de febre, calafrios, dor de cabeça intensa no corpo, náuseas, vômitos, fraqueza. E o final lá é hemorragia. Diagnóstico. Feito apenas pelo médico. Tratamento. Apenas sintomático com repouso, reposição de líquidos e de sangue se necessário. Prevenção. A vacina é a principal. E aqui, produção de texto de divulgação científica. Atividade 5A, aprofundando conhecimento sobre a dengue. Acompanhe e participe da leitura do seu professor e da discussão coletiva sobre o texto que segue. Saiba como a dengue é transmitida e o que fazer se for infectado. Se houver sinais de alarme e choque, vai imediatamente à imunidade hospitalar e não faça, em hipótese alguma, a automedicação. O mosquito transmissor permanece infectado por 6 a 8 semanas durante a duração de seu ciclo de vida. O processo de transmissão da dengue começa a partir de uma pessoa já infectada com o vírus. Entre o dia antes da febre até o sexto dia da doença, ela se torna transmissível. Mas somente quando o mosquito Aedes aegypti pica o infectado. Depois disso, o mosquito leva consigo o vírus. Após 8 a 12 dias de incubação no mosquito, o vírus é transmitido para outras pessoas que forem picadas. Vale lembrar que o mosquito permanece o restante da vida infectado, o que dura entre 6 a 8 semanas. Quais os sintomas da dengue? Após a infecção, os sintomas da dengue variam muito. Pode não apresentar sintoma algum ou levar a quadros graves, como por exemplo a hemorragia, que pode levar a óbito. Contudo, normalmente a primeira manifestação da dengue é a febre alta, entre 39 a 40 graus centígrados. A febre inicia sem motivo e geralmente dura de 2 a 7 dias. Ela vem acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações. Fraqueza, dor atrás dos olhos e formigamento. A perda de peso e náuseas constantes são comuns. No período de diminuição da febre, entre o terceiro e o sétimo dia, alguns casos irão evoluir para a recuperação. Outros casos podem apresentar sinais de alarme, podendo evoluir para o choque. Os sinais geralmente são sangramento no nariz e gengibras, dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, inconsistência, sonolência ou irritabilidade e tontura. O choque ocorre quando um volume crítico de plasma é perdido através do extravasamento. Caracteriza por pulso rápido e fraco, diminuição da pressão, extremidades frias demoram no enchimento capilar pegajosa e agitação. Alguns podem ainda apresentar manifestações neurológicas como convulsões e irritabilidade. O choque é de curta duração e pode levar ao óbito em 12 a 24 horas. Ou a recuperação rápida após terapia antichoque apropriada. Se houver a presença de sinais de alarme ou de choque, a pessoa deve ir ou retornar imediatamente ao serviço de saúde. Muito bem. O que fazer se estiver com sintomas de dengue? O primeiro passo indicado para uma pessoa com sintomas da dengue é procurar o serviço de saúde mais próximo. Fazer repouso e ingerir bastante líquido ajuda. Pode ser água, suco, soro caseiro ou água de coco. Na presença de sinais de alarme e choque, vai imediatamente para o atendimento em unidade hospitalar. Não faça em hipótese alguma a automedicação, pois isso pode complicar o quadro. O paciente também deve retornar ao serviço de saúde para ser reavaliado mesmo estando estável. Vale lembrar que não existem medicamentos específicos para combater o vírus ou prevenir para que a pessoa não há doença. Todos os membros que apenas com suspeita de dengue devem procurar um serviço de saúde. Muito bom. E aqui nós terminamos a etapação produção de texto científico. que eu continuarei em uma outra oportunidade da continuação disso aqui. Mas eu queria contar para vocês uma história que eu conto para os meus alunos, quando a gente está falando do dengue, sobre um personagem que tivemos na história chamado Alexandre o Grande. Esse Alexandre o Grande, ele foi um grande conquistador e diz a lenda que ele tinha um metro e sessenta só, mas tinha uma força física extraordinária, chegando até mesmo a arrancar árvores quando a abraçavam. Muitas e muitas vendas, por exemplo, com 15 anos ele conseguiu domar um cavalo que ninguém conseguia domar. Muitas e muitas vendas da força física e não só da força física como do intelecto e da inteligência. E ele foi um grande conquistador e estava quase que conquistando o mundo inteiro quando ele chegou no Egito. No Egito. A força física dele era tão grande que os soldados relatam que ele começava a andar com os soldados e os alcançavam. E andava mais que todos. Todos caíam desmaiados para trás e ele continuava avançando e andando. O homem era simplesmente fenomenal. E muitas e muitas vendas a respeito da sua força física. E aí ele foi para o Egito, conquistar o Egito. E nas margens do Rio Nilo, ele conheceu o mosquito da dengue. Teve febre e depois de vários dias morreu. Por supor ele ser um personagem extraordinário. Os seus descendentes fizeram a biblioteca de Alexandria. O qual tinha os maiores conhecimentos que existiam na Terra naquela época. Mas isso é uma outra história. Então, quem não deu joinha ainda, deu joinha. Se inscreva no canal e divulgue o vídeo. Até a próxima. Até a próxima.